Música Atentem meus colegas, olha os produtos que eu colo, os tomatinhos, olha a maior qualidade Olha, já trouxe para o gabinete Foi com esse vídeo sobre a compostagem que o vereador Arlindo Bandeira do PP iniciou sua fala no grande expediente de quinta-feira A proposta do vereador Arlindo Bandeira pretende facilitar o aproveitamento de terrenos inativos do município criando hortas comunitárias Ao invés de você fazer um arremate atrás de um terreno, cortando a grama você cavoca lá uns 30, 40 centímetros todo ao redor e faz a compostagem cavoca lá um tanto assim, bota lá casca de melancida e batata e deixa lá parado uns 30, 40 dias, isso aí vira inteira e adubada fica uma terra assim boa, pode plantar qualquer coisa a gente planta alface, tomate, pimentão vende tudo, temperos, cebola, salsa, sabe, enfim serve para toda a casa A compostagem é o conjunto de técnicas que controlam a decomposição de materiais orgânicos em um tempo menor, obtendo assim um material estável, rico em humus e nutrientes minerais A síndrome de Down é o foco do projeto de lei apresentado pelo vereador Adriano Bresson A iniciativa quer impedir o diagnóstico tardio e o desconhecimento prévio dos recém-nascidos e crianças com síndrome de Down Quando nascer o bebê, a gente já informar o quanto antes porque o quanto antes de ser informado as pessoas que cuidam desses bebês com síndrome de Down os hospitais que façam esse entendimento de já autorizar que os pais autorizem para ser de forma assim da seguinte forma, ele começar a ter um acompanhamento breve para ter esse acompanhamento muitas coisas podem mudar na vida desses bebês Um outro projeto apresentado por Adriano Bresson visa conscientizar a comunidade através de palestras e ações para mostrar que pessoas com Down também podem viver em sociedade Esse projeto visa a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre Síndrome de Down com programação que culmine em 21 de março, data internacional do tema O Parlavox está servindo de referência para diversas cidades do Brasil O programa, criado pelos servidores da Câmara de Caxias visa facilitar o processo de transparência do poder legislativo para a população Durante toda a semana, duas representantes da Assembleia Legislativa lá da Bahia estiveram aqui na Câmara Municipal para acompanhar de perto o funcionamento do Parlavox Elas receberam instruções sobre o funcionamento dessa ferramenta de comunicação Nós automaticamente solicitamos essa visita técnica aqui e eles concordaram com a nossa vinda para justamente sermos treinados pelos colegas taquígrafos como é que realmente isso aqui funciona esse objetivo e a ideia também de passar para todas as redes, né? Essa mídia, essa rede social que os deputados lá irão utilizar e utilizam muito e é que os vereadores utilizam bastante juntamente com a imprensa, com o público externo, interno também e é justamente esse nosso objetivo de mostrar mais serviço e outros serviços que nós temos também na taquigrafia para os nossos deputados Isso a gente recebe com bastante surpresa e felicidade, né? A vinda da Assembleia da Bahia aqui para levar o nosso programa desenvolvido aqui pelos servidores, pelo presidente, em nome da mesa diretora porque mostra que os legisladores neste ano também querem aumentar a transparência para o povo que é o maior foco desse ano do presidente Felipe E antes de retornarem para seu estado as visitantes receberam do presidente em exercício, vereador Alberto Menegucci uma lembrança da Câmara Municipal de Caxias do Sul Mas certamente a lembrança maior será o Parlavox Essa troca de experiências é muito bacana porque vai espalhando uma ideia muito interessante de transparência Hoje em dia não é só transparência para a imprensa mas é transparência para a população, transparência para os servidores para os próprios legislativos, para os deputados, para os vereadores para eles espalharem aí nas redes sociais o seu trabalho Isso é muito bacana e foi muito interessante essa troca de experiências com o pessoal da Bahia